Eu uso a farmácia popular há mais de cinco anos. É a melhor coisa do mundo, porque eu agradeço a Deus todo dia que eu consigo pegar esses remédios. Porque quando eu não conseguia pegar esses remédios, eu tinha muita dificuldade para comprar. O programa que mudou a vida de milhões de brasileiros está de volta. Criado em 2004, o Farmácia Popular se transformou em uma das maiores iniciativas de assistência farmacêutica do mundo, ofertando medicamentos gratuitos ou com preços bem mais baixos. O programa tocou vidas, transformou histórias e voltou para garantir medicamentos essenciais a toda a população. Porque o acesso à saúde precisa ser completo, do atendimento médico ao tratamento. É muito importante ter a farmácia popular. Já ganha tão pouco, né? Faz a diferença, muito, muito. Porque nem sempre a gente tem o dinheiro para comprar. E a gente precisa de tomar esse remédio. Agora, quem recebe o Bolsa Família, além de comida na mesa, também terá acesso a todos os medicamentos do Farmácia Popular, sem pagar nada. Mesmo eu recebendo o Bolsa Família, o Bolsa da gente que tem baixa renda agradece. Veio um ambora, dá para mim comprar as coisas para os meus filhos, dá para mim pagar alguma conta. Além dos tratamentos já ofertados, a saúde da mulher passa a ser prioridade, com o aumento da oferta de medicamentos gratuitos. Foram oito anos sem nenhuma farmácia credenciada. O governo federal vai cadastrar novas unidades nos municípios de maior vulnerabilidade, que também são priorizados pelo Mais Médicos. Em uma ação inédita, o Farmácia Popular vai facilitar o acesso da população indígena aldeada ao programa. Um representante da comunidade será responsável por retirar os medicamentos para todos. Essa ação vai evitar o deslocamento e a necessidade de ter um CPF para usar o serviço. A gente conta com uma população extremamente isolada. É difícil chegar até essa população e fornecer atendimento para essa população. Então, se você não tem os insumos básicos, você não consegue fazer atenção básica. Farmácia Popular do Brasil. Para que o acesso à saúde seja um direito de todos. É uma ajuda muito grande. Não sei nem te explicar, porque é uma sensação tão boa. É um misto de emoção tão grande. Muito importante que o governo dê esse benefício para as pessoas que precisam. Vocês vão à luta para melhorar o nosso Brasil. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.